Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire, pessoal E como eu disse no vídeo passado que o Pet Panda viria na recarga do diamante, eu estava certo, galera E aqui, ele veio, mano, tá aqui, recarga do panda fofo Leve esse tesouro nacional da China, mano Recarregando um diamante você já ganha o panda E recarregando 500 diamantes você vai ganhar essa skin exclusiva Que é a skin do esqueleto, mano Porque lá na loja não tem essa skin aqui, tá? Então ela é exclusiva pra recarga Vamos fechar aqui o banner, deixa eu falar aqui Também tem esse outro evento aqui Evento não, esse outro é tipo um evento, né? De desconto que é referente a férias de julho Onde com 50% de desconto você adquire a mochila do panda Pra você formar o kit todo do panda, né? A do tubarão, a do bichinho ali, sem linguido, sei lá A do klep, a do deb Além também dos outros pacotes completos aqui Tudo com desconto de 50% também de diamantes E a M10-14 que tinha vindo no Arma Royale Agora tá disponível também lá nas caixas Com super desconto de 35 diamantes A M10-14 Cartaclisma, né? Muito da hora, mano, essa arma também E a chama, a caixa chama vermelha Lá na Arma Royale Com a promoção da primeira girada do dia Ou seja, o primeiro giro que você der no dia Você vai ter desconto de 30% Aí o segundo em diante já volta o preço normal Só a primeira vez que você girar vai ter esse desconto Mas o vídeo, galera, é a respeito mesmo É do pet panda, mano E também desse evento Vocês vão notar aqui, ó Que deu uma mudada aqui Vocês estão vendo aqui do lado aqui, ó Bem aqui, deixa eu chegar na minha câmera Bem aqui pra mostrar aqui, ó Bem aqui desse lado aqui, ó Olha lá, ó Bem aqui desse lado aqui, vocês estão vendo Mudou o ícone ali do coqueirinho, mano Agora ali, antes era um livrinho, né? Um calendário, agora é um coqueirinho, tá? E pra falar a respeito também aqui Do evento que é o Luau de Férias 13 do 7 Luau de Férias É de, ó Do dia 5 do 7 até o dia 11 do 7 É esse evento de recarga Como eu falei, né? Ele viria na recarga Então recarregando um diamante Ou seja, qualquer recarga de diamante que você fizer Você já ganha o pet skin O pet inteiro Se você recarregar 500 diamantes ou mais Você já ganha aqui essa outra Eu já fiz uma recarga aqui pra eu fazer ele Pra poder pegar ele e mostrar pra vocês, beleza? Pra mostrar nos detalhezinhos bacana dele Porque lá na loja aqui, ó Quando eu entro aqui no cofre Aliás, deixa eu chegar mais na câmera pra cá Aqui no pet Quando eu entro aqui, ó Ele tem ele aqui Deixa eu pôr minha câmera bem aqui assim Tem ele aqui, né? Você pode ver aqui, ó Tem ele Só que não tem aqui no pet skin Não tem aquela skin Só tem essa skin aqui do panda normal E aqui a skin do panda Que skin é essa mesmo, hein? Nem sei Aqui nem tem o nome dessa skin É uma skin diferente, mano Mas olha só que bonitinha essa aqui Bem da hora, né? Essa aqui é quando você atingiu o level 6, aliás Quando você atingiu o level 6 Então a gente vai pegar ele E vamos comprar ele aqui Deixa eu voltar aqui E pegar ele Porque eu não vou comprar, né? Eu vou pegar ele aqui E coletar ele aqui Então deixa eu voltar pra cá Minha câmera E vamos aqui, ó Coletar E... Voila, pá Pegamos o panda Se não me engano eu sou o segundo do YouTube Só perdi pro Blimax 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 Que pegou o primeiro Então tá aqui o panda E vamos pegar nova skin já, mano Aí, ó Nova skin, skin Do pet Panda Caveira, mano E vamos lá ver como é que ele é Vamos lá na parte aqui do pet Já deu aqui new Vamos equipar ele aqui Tem que dar um nome pra ele, né? Vamos dar aqui um nome pra ele Que nome que eu vou dar, velho? Ah, pipoca Vai ser pipoca panda, velho Pipoca é a homenagem à minha cachorra, velho Pipoca panda Eu tenho a pipoca metal E agora vai ser a pipoca panda Assim Será que dá? Deixa eu ver Deu Nome do pet alterado com sucesso Então tá aqui meu panda Pipoca panda Eu tenho oito comidinhas de pet já Não sei se vai dar de... Deixa eu equipar Ele já tá aqui com a nova skin Vamos ver de pertinho aqui a skin Cara, olha só essa skin, mano Que da hora Muito bonitinho, ó A mochilinha Ele tem uma mochilinha E a habilidade do pet Pra quem não sabe A habilidade dele, ó Deixa eu chegar pra cá Aqui, ó Bem aqui Vou colocar aqui, ó Aqui embaixo, aqui, ó Skin pet Panda Caveira Lembre-se de mim Porque eu estou ouvindo A habilidade dele Deixa eu achar onde é que tá aqui Que fala a habilidade dele Aqui, ó Eu vou proteger o mundo Habilidade Bençãos do panda Mas não é aqui não É aqui que tem aqui A habilidade Restaure 4 de vida Ao abater Próximo level Restaure 7 de vida Ao abater Level do pet 5 desbloquear Então já tô com 4, né Aqui, ó 4 de vida Ao abater Quando a gente clica em cima dele Ah, ele só faz essa animaçãozinha aqui, ó Ó Deixa eu pôr minha câmera aqui Pra gente ver melhor Ó lá Ó, maluco Eu vou dar logo as comidinhas aqui pra ele Vou dar 8 comidas Será que vai Não, aqui é pra comprar Onde é que eu jogo a comida? É aqui mesmo Não, aqui é comprar Não quero comprar Aqui Level 2 Dá tudo Acabou Ficou em level 3 Aí desabilitou aqui agora As animaçãozinhas dele Vamos voltar aqui no lobby Vamos ver se ele faz aqui Ah, agora habilitou Depois que ele pegou Aí ele tem essa daqui Ah, que massa Que legal E essa outra aqui, ó Rapidão E vamos ver se realmente Se ele dá EP Ou dá HP Lá eu falo Acho que é HP, né HP seria vida, né Toda vez que eu der Abater alguém O meu HP vai encher 4 4 Cai muito cara Cai muitos cara aqui Encercado Tem um duo ali Dentro do galpão Tem um duo lá Tem dois duo lá embaixo Ih, dessa travadeira Doida aqui Ih, meu parceiro já vai morrer Olha os caras Rochando nele lá Já era Meu Deus do céu Que merda Cadê a arma Aí, matei Ganhei HP Ganhei EP Ganhei HP mesmo Foi 4 de HP Muito pouco O trem Tá muito bugado Meu computador Tá um lixo Pra gravar Mano Por isso que quase Não tô gravando o vídeo Enquanto eu não arrumar Meu computador Vai ficar Vou postar bem pouquinho Os vídeos Cara Olha o carro Vindo ali Nossa senhora Já eram os dois Dá não Tá travando muito Mas deu pra vocês Tem uma base aí Do patch Mano Vou ter que parar A gravação aqui Que computador Não tá aguentando Não vai dar De gravar Mas deu pra vocês verem Ele realmente Ele ganhou o EP Eu vou pôr o replay Aí a hora que eu matei o cara A hora que subiu Você tá vendo aí A hora que subiu Foi a hora que eu matei ele E subiu aquele EP ali Rapidinho Entendeu Então é pouco 4 HP Eu acho que é pouco Pro primeiro level Não sei se teria tanta vantagem Assim O panda Nesse level Deixa eu chegar Minha câmera pra cá Então não sei se teria Tanta vantagem Assim no primeiro level Deixa eu sair aqui Comenta aí O que você achou A respeito desse patch Será que ele vai ser útil Será que não vai ser Comenta aí Deixa um like Compartilha o vídeo Ajuda nós aí Divulgando o nosso canal Beleza E passa lá no Instagram Manda uma foto Do seu patch Se você já pegou Com o nome dele E a skin sua Beleza Manda lá no meu Instagram Que no próximo vídeo Eu vou tentar divulgar Aqui os Instagram De quem comentou lá Beleza Então é isso aí galera Fiquem todos com Deus Eu sou o Marcelo Apontes Fui